Estava assistindo a programação, tomando nota número por número. Aí me caiu a trança quando ele gritou a última pedra, né? Digo, não pode. Nisso tocou o telefone e aí eu me perdi. Ah, doeu o coração, né? Tive que me segurar para não cair, né? Vou dar uma ajeitadinha na casa e vou ajudar minhas irmãs que andam doentes também, que precisam, estão fazendo tratamentos longos, né? Aí eu vou dar uma força também para elas, né? Vai continuar comprando? Ah, toda a vida. Toda a vida e aconselhar que compre com a minha amiga Fabiane também. É pé quente? Isso, é pé quente, mas para ela ainda pôr. Aqui é a Fabiane, da EPR Validade. Se você procura um vestuário, um tecido para casa, um brinquedo, venha para cá, na Rua Tiradentes, 1024, na cidade de Pelotas. E hoje, a premiada da semana, foi a Dona Vera Dias, que hoje estamos entregando esse prêmio para ela. Essa super feliz arte. Obrigada. Obrigada. Trilha Dias, pelota! E aí 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 Obrigado.